Os brasileiros Marlon Moraes e José Aldo Jr. fizeram uma das lutas mais aguardadas e tensas do UFC 245 e o resultado final foi sim controverso. Mas vamos lá, do começo, a primeira impressão que eu tive quando eles colidiram pela primeira vez foi Ih, rapaz, o Aldo ficou lento como peso galo. Não sei se o ex-campeão peso pena estava esperando ali uma fase de estudos, né? Mas a verdade é que o nível de intensidade logo no primeiro minuto dele estava aqui e a do adversário estava aqui. Em outras palavras, o Marlon logo partiu pra cima com o que tem de melhor, que são os chutes altos de canhota. Anestesiou o José Aldo que ficou bambu e já estava retrocedendo nos primeiros segundos. E aí, após que veio na cabeça de todo mundo, gente, é T.J. de Lachó vs. Henry Cerrudo tudo de novo, né? Corte de peso, ele não vai aguentar, não vai resistir os golpes do Marlon. Mas o veterano lenda do MMA adaptou rápido. Pra que Marlon acerte os seus chutes, principalmente os altos, ele precisa do quê? De distância. Então a primeira coisa que o Aldo fez quando começou a engolir chute alto foi encurtar. Tirar exatamente o alcance dos chutes do adversário. Transformou essa numa luta de boxe. Curto espaço, mano a mano. E aí aquela diferença de velocidade gritante do início já não havia mais. A luta ficou equilibrada e Aldo começou a tomar conta. Primeiro, do centro do octógono, né? Foi o agressor, o caçador. A partir daí, Marlon atuou o tempo inteiro evadindo pros lados, né? Contra-golpeando, tentando meio que fugir de um bule. E como eu disse na prévia, o Marlon é um striker mais bem distribuído, mais temperado. Ele manteve a sua base no Muay Thai. O Aldo também em pé, né? Vem do Muay Thai, mas ele virou um pugilista nos últimos anos. E ali, quando eles estavam trocando mão, o produto da Nova União passou a levar vantagem. No final do primeiro round, balançou o Marlon algumas vezes e só não levou aquele round porque eles clincharam, tentaram entrar em queda e o Marlon deu um quedão e caiu por cima. Então, faturou o primeiro round 10x9 Marlon. No segundo round, acho que a impressão geral foi que o Marlon começou a dar uma desacelerada. Muita gente já lembrou da luta contra o Henry Serrudo, né? Que o primeiro round dele e o segundo foram completamente diferentes. E aí, o Aldo, que seguia caçando, partindo pra cima, ele tava de fato com vontade, com gana. Era um cara completamente diferente daquele da última rodada, desinteressado contra o Alexander Volkanovski. Passou a tocar mais. Eu acho que é meio que indiscutível que o segundo round foi 10x9 Aldo. O terceiro foi mais do mesmo. O Aldo partindo pra cima, Marlon evadindo. Mas a diferença foi que o Marlon seguia um pouco mais rápido. Então, o Aldo jogou muito golpe no vazio, né? Desperdiçou muita coisa, mas nesse terceiro round, os contra-golpes do Marlon entraram mais. Ele tocou mais o Aldo do que foi tocar. No round, dificílimo de pontuar. Eu disse no Twitter que não gostaria de ser um jurado nesse momento. Mas quando a luta terminou, eu fiquei com a impressão que foi 2x1 Marlon. Sim, podia ter ido pra qualquer um. 2x1 Aldo era um resultado viável. O empate era um resultado viável, né? Teve gente que marcou o terceiro round 10x10. Eu entendo a frustração pelo fato do lutador que evitou a maior parte da luta, evadiu, não quis muito a colisão na maior parte do tempo ter vencido. Mas, de novo, é mérito do Marlon estar mais rápido, evitar golpes e tocar mais no final das contas. O Aldo, obviamente, não gostou muito do resultado. Saiu extremamente contrariado. Afinal, sua segunda derrota consecutiva. E o Marlon, que estava sendo muito vaiado pela torcida, que queria mais ação, né? E bem ou mal, o Aldo buscou mais. O Marlon, ali, na entrevista pós-luta, parecia meio perdido, meio incomodado pelas vaias. Disse que topa fazer uma revanche imediata. Essa era uma daquelas lutas que era pra ser 5 rounds. Eu não acho, inclusive, a ideia da revanche imediata ruim. Poderia ser a luta principal do Fight Night em Brasília, em março, né? E aí eles fazem 5 rounds. Mas se o UFC quiser avançar com um e com o outro, tudo bem também. Agora, só reforçar um ponto que eu toquei antes do evento começar aqui no canal. O corte de peso, na minha opinião, teve zero influência nesse resultado. O Aldo estava inteiro fisicamente. Numa velocidade satisfatória pra categoria, com reflexos em dia, o Marlon teve uma vitória técnica. Até porque o Marlon é, inquestionavelmente, um dos caras mais rápidos e explosivos da divisão, até 61kg. Então, acho que o Aldo, com 33 anos, pode se sustentar como peso galo pro resto da sua carreira, porque é onde ele, de fato, tem mais chances de chegar perto de um cinturão de novo. Porque o peso galo ainda é um cenário novo pro Aldo, com muitas possibilidades pelo nome que ele tem, apesar dessa derrota. E no peso pena, além dos top serem caras mais jovens e bem maiores do que o Aldo, ele já tá muito pra trás na lista. Então, pra ele seguir motivado com o objetivo em vista, talvez, de novo, seja melhor ele ficar como peso galo. Mas, como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essa luta? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não percam as minhas outras resenhas sobre o UFC 245. Vão aparecer aqui dos lados. Vai ter vídeo pra caramba, tanto nesse sábado quanto no domingo. Então, conto com a audiência de vocês. Um grande abraço e até a próxima.